Olá, eu sou a Viviane Vilela, seja bem-vinda a mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Rogério Inomata, que é da IBM, e aí o pouquinho não quer dizer que é só o que a gente vai falar. A pauta hoje é sobre o Smart E-Commerce. Rogério, seja bem-vindo. Obrigado. Por gentileza, comece explicando, para que vocês entendam. Ele esteve me apresentando aqui e eu descobri que é muita coisa. E é muita coisa boa. Até pensei em pedir para ele desenhar, mas eu disse que vai conseguir explicar um pouco. Rogério, por favor, nos apresente o que é o Smart E-Commerce. Vamos lá, então. Smart E-Commerce é um conceito que a IBM criou há mais ou menos dois anos para trazer uma visão de como nós podemos atender melhor o centro do que deveria ser o universo no mundo de varejo, não é verdade? Que é o cliente. É uma figura importante? É, costuma ser importante nesse mundo. É uma figura importante. Então, como a gente sabe, o cliente vem se desenvolvendo cada vez mais. Cada vez mais ele é um cliente mais informado, que traz novos desafios para o varejista. Com certeza. Na verdade, cada vez mais esse cliente tem a informação mais disponível para ele, ele tem comparações mais disponíveis para ele. O Smart E-Commerce é um conceito da IBM que vem para poder atender o cliente, que é um cliente hoje muito mais habilitado, de uma maneira melhor. De uma maneira, se possível, até mesmo personalizada. alavancando conceitos aí da parte analítica até, eu consigo conhecer melhor esse cliente e até me antecipar alguns desejos que ele tenha para poder atendê-lo melhor. O conceito de Smart E-Commerce, no fundo, é isso. Como que eu consigo lidar, atender melhor esse meu cliente hoje em dia? Tá. E isso nessa coisa do atendimento desse cliente em várias áreas. O Smart E-Commerce, ele cobre, então, várias áreas, porque esse cliente hoje, ele tem necessidade, por exemplo, não só de preço, de prazo, mas ele tem necessidade de entrega. Como é que é isso? Ele quer ser abordado, por exemplo, com uma campanha, um marketing que seja personalizado. Exatamente. E não é qualquer um. Como é que funciona isso dentro do Smart E-Commerce? Exatamente. O cliente, ele tem essa expectativa e até mesmo, a gente tem que se preparar, muitas vezes, dentro da empresa, antes de chegar no cliente, para poder prestar aquele serviço que ele espera. Então, o Smart E-Commerce, dentro do conceito de Smart E-Commerce, a gente tem, basicamente, quatro grandes grupos. O primeiro dele é compra. Eu preciso comprar bem para vender bem. Exatamente. Então, eu tenho um conceito de compra dentro do Smart E-Commerce. Eu tenho um conceito de mercado, como que eu vou para o mercado, como que eu faço marketing para esse meu cliente. Eu tenho um conceito de venda, que é exatamente a questão de quando eu vou alavancar diversos canais, como que eu vou chegar ao meu cliente através de canais diversos, mas consolidados ao mesmo tempo. E o último componente, serviço. Como que eu atendo, como que eu vou prover serviços para esse meu cliente de uma maneira que realmente faça sentido e atenda às expectativas dele. Então, o Smart E-Commerce tem essa formação desses quatro grandes grupos. Compra, mercado, venda e serviço. Serviço. O Rogério, desculpa. Por favor. Eu posso comprar um módulo separado ou eu tenho que comprar as coisas tudo junto? O Smart E-Commerce, ele é bem modular. Então, você pode ter uma necessidade específica. Inclusive, a gente muitas vezes recomenda que as empresas façam implementações de maneira modular. Então, eu posso ter uma necessidade hoje muito grande na área de compras da minha empresa, porque eu tenho a noção de que eu estou perdendo muito dinheiro em negociações ou em gerenciamento de contratos com os meus fornecedores e eu tenho uma necessidade incipiente em compras. E focar aqui. Poxa, resolvi isso e agora eu tenho fôlego para pensar numa otimização, por exemplo, dos meus centros de distribuição, a gente parte para o módulo de serviços, por exemplo, para atender a essa necessidade. Bem bacana. Então, o conceito é flexível, ele tende a endereçar todas as necessidades para eu melhor atender o meu cliente, mas com essa flexibilidade. É uma flexibilidade que a gente traduz normalmente numa rota ou então num roadmap, como a gente costuma dizer, que as empresas poderiam seguir para atender as necessidades que elas têm. E essas rotas, esses caminhos que as empresas podem seguir, normalmente e geralmente, são diferentes de empresa para empresa. Verdade, até por questão de porte, de segmento. Exatamente. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que uma empresa não tenha um e-commerce. Ela não tenha um site para vender alguma coisa, não está alavancando um canal web. Então, eventualmente, se a grande dor dela é o aumento de vendas, eu posso pensar no instante zero, nesse módulo de venda. Como que eu vou implementar alguma coisa de e-commerce para inaugurar este canal web? Logo em seguida, eu posso imaginar como que eu vou integrar este canal web com outros canais que já existiam dentro da minha empresa. Está certo? E, eventualmente, num terceiro, quarto passo, pensar em, poxa vida, essa lojinha minha já está funcionando. Agora, como que eu tiro o maior proveito dela? Como que eu consigo informações dos clientes que estão utilizando essa loja para poder atendê-los melhor? E aí, eu posso pensar em módulos de marketing da parte analítica que vão permitir conhecer melhor... A base que ele já tem. Exatamente. Conhecer melhor este cliente e poder atendê-lo ainda melhor. Então, é um mapa, uma rota que a gente pode criar. E esse é um exemplo. Mas, eventualmente, para uma empresa que já tenha um site de e-commerce, um canal eletrônico, eu posso pensar em uma outra necessidade, ou a dor dele é diferente. Então, essa flexibilidade é muito grande e importante também. Porque cada empresa tem a sua necessidade, tem a sua dor. Verdade, verdade. Que bom que essa coisa é modular. Gostei disso, porque você começa... Geralmente, o empresário brasileiro são poucos os que começam de uma forma muito estruturada, ainda mais em departamentos tão chave. Como são esses quatro que você citou. Geralmente, um deles vai ficar deficiente, assim que a gente diz. Exatamente. Ou funciona de forma ineficiente. Exato. Só complementando, e isso permite, inclusive, que eu faça testes. Eu não vou ter um projeto gigantesco, eventualmente. Eu vou começar pequeno para provar, eventualmente, aquela minha teoria. Sim. Deu certo? Poxa, consigo ir para o próximo passo. Não deu certo? Vai no tempo da empresa e do crescimento, do desempenho da empresa. Isso é possível. Com risco reduzido, investimentos menores, mas que me permitam evoluir de maneira rápida. Que tipo de porte de empresa, Rogério, pode começar a pensar a usar essas soluções do smart e-commerce? Ótima pergunta. Porque hoje a IBM, ela tem um conceito realmente bastante abrangente do ponto de vista de tamanho de empresas. Hoje, inclusive com as soluções que são baseadas na nuvem, nós temos flexibilidade para atender empresas de pequeno, médio e grande porte. Pequeno, só para realmente deixar bem claro, hoje na IBM, a gente considera que a gente começa a atender bem os clientes que tem pelo menos 100 empregados, 100 funcionários, 100 colaboradores dentro das empresas. Perfeito. Até porque já tem um processo de maturidade de gestão. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Normalmente, essas empresas já tem um entendimento, já tem uma determinada preparação. Já conhece um pouco do mercado onde atua. E conhece as dores. É verdade. Já tem o dia a dia onde está apertando no dia a dia. A gente conhece as dores. Isso é verdade. E aí a gente pode entrar para ajudar. Rogério, onde que eu acho o Smart E-Commerce? Então, vamos supor que eu estou em Douradina, lá no Paraná. E eu quero, gostei disso aí, preciso. Onde eu acho a IBM? É ótima pergunta também. Porque, inclusive, a IBM Brasil, ela tem um programa hoje chamado Expansão Geográfica. Então, ela tem dentro desse programa a missão de expandir a presença da IBM no território brasileiro. A gente vem executando isso há alguns anos, aumentando, inclusive, a presença física da IBM em diversas localidades. Agora, eu não me recordo realmente, acredito que não, mas Douradinhos não é uma das cidades onde a IBM eventualmente teria um escritório. Mas isso não significa que as empresas de lá não possam adquirir as nossas soluções. Porque, além da IBM, diretamente, nós temos uma malha de canais, parceiros de negócio que podem oferecer as soluções da IBM. Ou seja, ele não vai ficar sem atendimento. Não. Se tiver algum problema, se tiver alguma dúvida, independente do lugar onde esteja a empresa dele, ele vai ser atendido. Vai ser atendido. Está certo? E esse atendimento, é importante ressaltar que o canal IBM é uma empresa que passa por uma certificação e tudo mais para que ele possa ter, ele possa representar realmente a IBM naquela localidade. Então, eventualmente, um canal que atende essa região, ele tem que ser visto como um braço da IBM para suportar os clientes. Perfeito. Com a mesma qualidade, com a mesma competência. Exatamente. É esse o objetivo hoje que a gente tem. Uma outra coisa, só para poder ficar mais claro, eu gostaria de voltar lá no início quando você disse dos blocos. Hoje, uma coisa mais difícil de se pensar que as pessoas se preocupam. Como é que eu faço tudo a integração de todos esses sistemas, de todas essas facilidades, mesmo que seja por módulo? Está certo. Hoje a gente sabe, por exemplo, que o problema não é vender. Talvez o problema de um varejo pode estar no processo de compras. Exatamente. Ele compra errado, vende errado. Exatamente. E perde dinheiro com isso. Exatamente. Eu posso comprar, você já disse, é um dos benefícios, é esse de ser por módulo. Mas eu gostaria que você reforçasse esse papel da integração, das possibilidades, da inteligência que está por trás disso. Perfeito. Como que esses componentes podem ser integrados e cada um tirar um proveito maior do outro. que otimize e dê lucro para aquela empresa. Está certo. E essa integração é importante não apenas para os sistemas que fazem parte desse conceito de Smart E-Commerce da IBM. Porque a gente sabe que existem outros sistemas dentro das empresas que são importantes com os quais a gente vai ter que conversar também. Perfeito. Está certo? É por isso que também dentro desse conceito de Smart E-Commerce existe toda uma camada de soluções de integração. Está certo? Vou te dar um exemplo. Imagina que eu sou uma empresa que é fabricante de algum produto e eu quero ter mais parceiros no varejo para vender o meu produto. Sim. Está ok? Eu tenho que me comunicar com essas empresas. Verdade. Eu posso fazer isso através de um canal de E-Commerce. Eu crio o meu B2B por exemplo para que ele possa comprar diretamente de mim. Está sendo bem comum e crescendo bastante. Não é verdade? É uma das áreas de foco da gente realmente. Porque a gente sabe que tem um benefício muito grande que pode ser explorado aí. Mas além disso imagina que ele ainda não tem capacidade ou até o seu recurso. Inclusive venda para o governo. Também. Mas imagina que ele não tem a capacidade ou recurso para implementar um E-Commerce hoje. Mas ele continua tendo que se comunicar com seus parceiros de negócio. Perfeito. A gente tem uma série de soluções que permite fazer essa integração de empresas para empresas. É um B2B. Está certo? Bacana. Para troca de informações também. E isso acontece também dentro do mundo de Smart E-Commerce entre essas soluções. Está certo? Existe a flexibilidade de fazer a integração dessas ferramentas. Está certo? E várias delas já estão pré-integradas. Então de uma solução de E-Commerce da IBM que está aqui naquele módulo de vendas que eu comentei com você ela já está integrada com o nosso módulo analítico de web. Então o meu E-Commerce já pode prover informações analíticas para eu saber conhecer melhor e atender melhor o meu cliente. Por exemplo, o teu sistema então é possível entre outras coisas eu me antecipar a grande oportunidade do E-Commerce por exemplo é o Natal. Esse sistema que você está me dizendo se eu tenho toda essa inteligência eu consigo me planejar para comprar para saber o que os clientes compram naquela época com certa frequência para que ele tenha no estoque com o preço adequado e no tempo certo. É isso? Isso. E talvez a melhor parte da história seja vender mais. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu conheço o meu cliente eu sei o comportamento dele e a gente sabe que muitas vezes a compra é emocional. Então se eu estou no meu canal web no meu E-Commerce ali e eu sei com quem eu estou falando porque as nossas ferramentas tem essa capacidade. Qual que é essa ferramenta que você falou de mensuração lá do marketing? Qual que é o nome? De marketing essa parte que faz a mensuração de marketing web são ferramentas de web analytics como a gente costuma chamar. Dentro da IBM a gente tem um portfólio que passa por uma série de ferramentas como por exemplo o Core Matrix que provê esse tipo de serviços mas ela não é única dependendo da necessidade a gente pode utilizar um ou outro componente. É possível adaptar então ao pacote de serviço do cliente. e a necessidade exatamente. Perfeito. E aí como funciona? A partir do momento que eu sei com quem eu estou falando e essa pessoa tem um perfil de compra eu posso publicar ali para ele promoções que façam mais sentido para ele. Está certo? Bem mais inteligente. Exatamente. Bem mais inteligente. E o nome é exatamente esse são ofertas inteligentes. São ofertas inteligentes. Então eu consigo endereçar uma necessidade que aquela pessoa tem. Personalizada. Personalizar. E isso daí vai fazer com que a minha taxa de conversão seja muito maior. Com certeza. E a satisfação e fidelização do cliente é consequência. Nossa, como ele adivinhou. Não é verdade? É bem isso mesmo. É isso que a gente está buscando. É o que eu tinha comentado. A questão da gente se anteceder à necessidade do cliente. Rogério, adorei. A gente quer prever. Adorei saber essas coisas boas. É um lado bom a gente desmistificar e aproximar uma empresa que nos parece gigante para coisas que podem ser aplicadas no dia a dia. E coisas que são necessárias e importantes. Rogério, eu te agradeço. Quer deixar uma palavra para quem está nos assistindo da parte da IBM. O que eu posso completar aqui? Do ponto de vista de Smarter Commerce, eu acho que a gente pode tirar essa questão do cliente. Se a gente atender bem o cliente, a gente vai conseguir realmente crescer o nosso negócio. A gente tem que fazer alguma coisa que seja do cliente para a empresa. Verdade. E não da empresa para o cliente. É verdade. Porque a gente está querendo empurrar de fora para dentro. Exatamente. E do ponto de vista de implementação dessas soluções, o que eu posso dizer é comece em algum cantinho, endereçando aquela necessidade que é grande e aonde eventualmente o problema não seja tão grande para testar. Começa. Deu certo? Começa a expandir. É a questão de criar realmente aquele mapa, o caminho que eu tinha comentado. Isso é importante. Não vamos esperar o mundo ser perfeito para tentar implementar tudo de uma vez. Isso é difícil, é duro, é caro, o risco é alto. Vamos começar, criar um mapa e evoluir. Perfeito. Rogério, muito obrigada. Esse foi mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil. Até o próximo.